Sendo lutador ranqueado mais velho em atividade no UFC há dois meses de completar 44 anos e estando a 728 dias sem fazer uma luta profissional Anderson Silva nos brindou com a sua melhor atuação desde outubro de 2012 não no UFC Melbourne que acabou de terminar agora na Austrália Anderson Silva não bateu Israel Adesanya um prodígio que pode muito bem vir a ser um campeão dominante na categoria até 84 quilos do UFC mas ele entregou uma luta duríssima parelha conectou golpes pesados na minha contagem venceu o segundo round tensão a todo momento perigoso durante os 15 minutos inclusive com alguma sorte e adaptações estratégicas podia ter levado ali no meio do terceiro round quando o Adesanya estava extremamente confortável apenas em trocar não tinha nenhum risco de ser quedado alguma coisa do tipo se o Anderson entra no double leg bota o Adesanya para baixo e passa o resto do round ali batendo tentando avançar posição de repente ele podia ter levado e aí também pode ter um pouquinho da vaidade da entidade do grande campeão Anderson Silva que não se dobra para ninguém que só tem um plano A e não se adapta ao adversário e hoje seria o caso de se adaptar porque o Israel Adesanya como eu disse lá nos palpites pode muito bem ser um striker mais condecorado no papel que Anderson Silva enfrentou em toda sua carreira do MMA era um cara que poderia trocar e trocou francamente com ele durante 15 25 minutos e levar a melhora o Anderson Silva na carreira pegou muitos graples adaptados brigadores caras que passaram a trocar para o MMA posso citar aqui 20 né Demi Amaya, Thales Leite, Travis Luthor, Nate Marquardt, Forrest Griffin, Stefan Bona, Yushin Okami, Derrick Bronson, Patrick Coté, James Irving, Dan Henderson, Michael Bisham, muitos desses são bons strikers mas bons strikers para o MMA não tem o pedigree do Israel Adesanya no Muay Thai kickboxing e acho que sim pela envergadura e o nível do adversário o Anderson lutou muito melhor do que lutou contra o Nick Dias, contra o Michael Bisham, contra o Derrick Bronson e contra o Chris Wadman porque ele fez as adaptações necessárias que eu citei no vídeo de palpite que ele não vinha fazendo ele lutou fechadinho com a guarda alta na maioria do tempo claro que um momento ou outro não fugiu da sua natureza abaixou a guarda colou as costas na grade mas sempre que o perigo real imediato se apresentava Anderson se fechava ali no casulo movimentava e só ia na boa sabia que no volume não ia conseguir bater um adversário mais jovem mais ágil com volume superior mas que poderia conectar golpes pesados com 100% da força e fazer a diferença foi nesses golpes que o Anderson se ancorou ele não entrou mas a estratégia foi certa porque esse era o seu caminho mais fácil para a vitória e o Adesanya principalmente se você tiver com a luta dele contra o Derrick Bronson fresca na memória em que ele foi para cima do Derrick Bronson ignorando completamente qualquer chance do adversário como se fosse um matador ele respeitou muito poder de fogo e as habilidades do Anderson Silva ele precisou jogar ali no sapatinho no miudinho para também não se expor demais ao contra golpe do Anderson Silva que é simplesmente lendário ou seja fez o suficiente para passar de fase mas o favoritismo colossal Anderson Silva estava pagando 4.5 para cada papel investido em casa de vitória para mim não se justificou o que fez a diferença basicamente foi o que eu disse no meu vídeo de palpites o Adesanya mais esguio mais ágil mais rápido com o timing melhor os reflexos mais em dia mas é basicamente aí a diferença de 14 anos Anderson Silva coroa shape de coroa até imitou rock balboa né na entrevista pós luta e Adesanya no auge da sua forma talvez não fosse essa diferença física a luta poderia ser diferente mas todo o mérito do mundo pro Adesanya que não nocauteou não tirou onda como muita gente achou que ele ia tirar o Anderson para nada mas aí entra um outro elemento lutar com o Anderson Silva é jogar contra o Romário contra o Real Madrid quando começa a tocar em no sunshine as pernas tremem eu tava aqui na minha casa sem nenhum risco de tomar soco com a mão toda suada tremendo andando de um lado pro outro completamente nervoso imagina você que vai enfrentar o Anderson Silva ele tira isso dos adversários ele é um mestre do seu domínio controla o octógono Adesanya foi frio controlou todos os nervos e as emoções e conseguiu atuar contra o seu grande ídolo que não é fácil o Adesanya quase chorou na pesagem ontem depois do Anderson chorar e chorou no o octógono depois ao cumprimentar o Anderson Silva tem muita gente que na posição do Adesanya trava treme e não desenvolve nada ele pelo menos foi para cima desenvolver o seu jogo tocou mais e levou a vitória para casa abre aspas se eu gostasse de basquete hoje seria como jogar bola com Michael Jordan é inacreditável e ele deu uma zoada no Robert Witta que era abre aspas eu pelo menos apareci para trabalhar tem uns caras que não aparecem e Kelvin Gaston abaixa esse cinturão o que que você tá fazendo falando aí para o Kelvin Gaston que tava na primeira fileira com o cinturão do Henry Serrudo aquele novo cinturão do UFC desfilando como se fosse o novo campeão dos médios por W.O. Para quem não sacou o que aconteceu com Robert Witta que ele porque não teve a luta Witta que eu acho gasto na que seria a luta principal vou deixar o link aqui em cima eu fiz uma live entrei ao vivo para explicar o que houve com o Witta que passou por duas cirurgias e pelo visto tá tudo bem com ele o Anderson pediu luta em Curitiba tem alguns nomes interessantes que podem recebê-lo no dia 11 de maio ele ficou com o olho ali direito né completamente fechado pelos jebs do Adesanya não sei se teve algum ali de repente osso orbital algum problema médico que vai causar algum tipo de suspensão mas provavelmente não então vou fazer um vídeo nesse domingo falando sobre o futuro de Anderson Silva se eu acho que ele vai parar em Curitiba se eu acho que ele vai seguir atuando né depois de dar aí uma bela notícia para quem achou que ele tava morto enterrado não tinha nenhuma chance se surpreendeu Anderson Silva se mostrou extremamente competitivo e a atuação do Adesanya que só passou de fase não tirou onda pode ser bom para outros caras como o Ronaldo Jacaré que também tá esperando ou para o vencedor de Paulo Borrachinha versus Ioiu Romero uma vez que provavelmente vão remarcar Kelvin Gastelon versus Robert Whittaker então é isso essa são meus dois centavos a minha resenha sobre o UFC 234 que rolou na Austrália eu quero saber o que vocês acharam da luta do Anderson comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha sigam a gente lá no Instagram o link é o primeiro aqui na descrição lá eu posto meus dois vídeos e centavos mais expressos e as principais notícias do dia a dia um grande abraço a todos muito obrigado muito obrigado pela companhia pela audiência e até a próxima